Seja muito bem-vindo a mais um podcast da DBLCM. Eu sou o Guilherme Brito, aqui no nosso canal a gente ajuda profissionais que trabalham nessa área de banco de dados, especificamente o banco de dados Oracle. E nesse vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida de um aluno sobre qual a diferença entre DBOA e Auto Upgrade. Vocês vão entender um pouquinho da diferença dessas ferramentas, entender realmente quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas e quando você deve escolher e priorizar essas ferramentas. E eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre essa questão das diferenças das ferramentas, DBOA e Auto Upgrade. Acredito que existe uma confusão muito grande. Como escolher essas ferramentas? Qual o melhor momento de escolher? Mas antes de a gente entrar nas diferenças, acho que é legal dar uma contextualização. O que são essas ferramentas? Qual é a ferramenta que veio primeiro? O DBOA e o Auto Upgrade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Então, no Oracle, nós temos diversos utilitários que servem para que nós façamos o nosso upgrade do banco de dados, que é sair de uma versão mais antiga para uma versão mais nova. E também essas ferramentas, algumas, possuem a capacidade também de migração de banco. Ou seja, quando você tem um novo hardware, um novo sistema operacional, e você deseja realizar a atualização da versão e também a migração de plataforma, existem diversos meios de fazer isso, através desses utilitários. Então, nós temos alguns utilitários que servem para esses propósitos. Entre eles, nós podemos citar o DBOA upgrade, que é uma ferramenta de linha de comando para atualização do banco de dados. Nós temos o DBOA, que é um dispositivo já com interface gráfica, utilitário com interface gráfica, que é o DBOA upgrade assistant. E nós temos também o nosso Auto Upgrade, que é o recomendado atualmente pela Oracle, que fornece um nível de automação maior. Então, o Auto Upgrade foi a ferramenta que veio depois. O DBOA, o DBOA upgrade, são mais antigos e estão presentes já em releases mais anteriores do nosso banco de dados. Nesse meio, também temos outras formas de migração, sem a utilização desses tipos de bancos, que é quando você, por exemplo, realiza a instalação de uma nova release em um novo servidor, ou até mesmo dentro do mesmo servidor, acaba utilizando outras ferramentas que não fazem só essa atualização, elas, por exemplo, fazem a migração, o transporte de dados entre bancos, como, por exemplo, o Datapump. É muito comum ver isso. Ah, tem uma release anterior, eu faço um Datapump full e jogo na minha release posterior. Pode ser feito também, mas nem sempre é o recomendado, devido a algumas implicações de tipos de dados não suportados, mesmo de conversões, de fix-ups e tudo mais. Então, basicamente, esse é um overview sobre essas ferramentas. Muito bom. E eu costumo sempre dizer que o Oracle tem essa vantagem de você ter várias formas de fazer a mesma coisa, você tem várias ferramentas diferentes, algumas gráficas, outras mais manuais, umas mais automatizadas, outras você tem um controle um pouco maior e uma customização daquilo que você está fazendo. E, normalmente, profissionais que têm um nível mais cedo, já testou de diversas formas. E, muitas vezes, você pode ter um problema fazendo de um jeito, você pode fazer de outro. Então, esses são recursos, normalmente, de quem trabalha ali com um banco de dados Oracle há um bom tempo, que domina essas ferramentas, ou pelo menos sabe que existe, né? Porque, se der algum problema, ele consegue testar de alguma outra forma, né? E quando se fala de upgrades, né, Tiago? Acho que é um dos temas importantíssimos, né? Que muitas empresas, muitas vezes, não se atentam a essa questão. Muitas vezes, estão com bancos de dados. A gente até pegou um cliente, recentemente, de consultoria, né? Que estava com o ambiente muito desatualizado. E que a gente vê que, cara, às vezes, está com o ambiente, você não consegue nem abrir um chamado na Oracle. Então, você está sem suporte ao seu banco de dados pelo próprio fornecedor, né? Então, muitas empresas, hoje, não se atentam a essa questão. Um tema muito crítico, um tema muito importante. E, muitas vezes, a gente não está utilizando os recursos que deveriam. Está com o ambiente totalmente defasado, o ambiente desatualizado. E em risco também, né, cara? Se der algum tipo de problema, o cara, muitas vezes, não consegue ter o suporte do fornecedor, né? Exatamente. Então, você começa a ter... Mantendo releases muito antigas, Primeiramente, problema de performance, né? Você não vai conseguir utilizar e extrair o máximo do seu banco como se ele estivesse em uma release posterior. Então, com o passar do tempo, é óbvio que a Oracle vai implementando mudanças no seu banco visando a otimização de consultas, trazendo novos tipos de acessos, coisas que, muitas vezes, não estão presentes em releases mais antigas. Então, você está andando em carroça, enquanto você poderia já ter um carro do ano. Então, você começa a ter ali uma perca de desempenho. Segundo ponto, segurança. Com o passar do tempo, novas ameaças surgem aos dados. Os dados, como muitos já dizem, são o novo petróleo. Então, você precisa ter ali diversas camadas de segurança para protegê-los. E essas camadas, em versões mais antigas, protegiam até aquele nível de ameaça que existia lá. Então, vamos pegar um Oracle na versão 10. Já é mais de uma década atrás. Então, as ameaças de hoje não estão... O banco não protege esses dados dessas ameaças atuais. Então, você precisa começar a pensar também na continuidade do negócio. Imagina você ser vítima de um ataque e que criptografe todos os seus backups, toda a sua base, e você poderia ter evitado isso fazendo uma atualização do sistema operacional, uma atualização do seu banco de dados. Então, muitas vezes, se pensa na economia que se terá no curto prazo, porém, na continuidade do negócio a longo prazo, esse é um ponto que, muitas vezes, é negligenciado. Então, é sempre interessante estar dentro das releases suportadas pelo fornecedor de banco de dados. Então, esse ano, inclusive, está acabando o suporte de upgrade da versão 11 para versões mais novas. O suporte em si já foi encerrado, porém, para a migração da versão ainda existe até 31 de dezembro de 2024. Então, se você ainda está com esse tipo de ambiente, quanto antes, verifique para subir para pelo menos a versão 12. O interessante é já colocar na última release, né, de long-term support, que hoje é a 19c. 23c on-premise tende a sair agora nesse primeiro semestre. Então, é algo que precisa já estar no mapa das empresas que trabalham com Oracle Database. Muito bom, Tiago. E depois dessa introdução aí, vamos falar agora um pouquinho, né, cara, sobre as diferenças entre DBA e Auto Upgrade, cara. Qual que é a principal ponta aí que a gente consegue destacar sobre essas diferenças? Legal. Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o DBA. O DBA significa Database Upgrade Assistant. Ele é uma ferramenta com interface gráfica para que você faça a atualização da sua versão em local, ou seja, no mesmo servidor. Ele não permite que você faça, por exemplo, uma migração do banco e atualização ao mesmo tempo. Então, eu quero sair da versão 11 no meu servidor A para jogá-lo para a versão 19 no servidor B. Então, ele não suporta esse tipo de atualização. Ele precisa utilizar o mesmo sistema operacional e o mesmo hardware da versão antiga. E isso é uma limitação dele, né? Então, além disso, todas as partes ali que você tem durante um upgrade do banco de dados, que é a fase de pré-upgrade, onde você faz ali uma verificação do que precisa ser consertado antes da atualização. E também os scripts de pós-upgrade precisam ser rodados ali, executadas as correções de maneira manual. Então, o DBA, ele somente vai fazer ali o upgrade. Então, existe o modo manual, você vai rodar ali o CAT-UPG, o CAT-CTL. Então, são scripts que ele já automatiza a execução, porém, ele não faz toda essa ambientação, né? Tanto a fase de pré e pós-upgrade. E quando nós falamos já do auto-upgrade, nós já temos funcionalidades a mais nele. Então, ele tem diversas fases, né? Ele tem uma fase de análise, onde ele vai realmente realizar ali o setup, vai fazer a verificação, os pré-cheques. Tem uma fase de fix-up, ou seja, ele vai consertar aqueles pontos que ele precisa para fazer o upgrade com sucesso. Então, ele já vai fazer as correções identificadas na fase de análise. Isso na parte de pós-upgrade também, né? Ele vai realizar a migração na parte de deploy e upgrade. E ali, ele já vai passar para a nova versão do banco. Então, digamos que estamos saindo de um 12 para um 19, ele já vai fazer isso. E depois, vai fazer as rotinas de pós-upgrade. Então, ele vai verificar ali, vai fazer todas as atualizações. Claro que você pode controlar todo esse comportamento. É mais uma das vantagens do nosso auto-upgrade. Você pode configurar um arquivo, onde você parametriza isso, e a documentação Oracle tem ali toda essa parametrização. E você tem um nível de controle muito maior do que tem no DBA, por exemplo. Além disso, o auto-upgrade também nos fornece a opção de fazer aquela troca de servidor. Ou seja, a migração do banco para outro host. Então, é uma ferramenta que traz muitas funcionalidades adicionais. Um nível de controle muito maior. Um nível de acompanhamento melhor também. Inclusive, você consegue acompanhar em um browser todo o processo, todas as etapas que ele está fazendo. Então, assim, é uma ferramenta muito mais completa que o DBA. O DBA, claro, ainda é utilizado em situações como eu citei. Atualização de versão dentro do mesmo servidor, dentro do mesmo sistema operacional. E o auto-upgrade também serve para esse cenário, mas ele tem as possibilidades adicionais. Troca de hardware, de host, troca de sistema operacional. Então, o auto-upgrade é a ferramenta recomendada pela Oracle justamente por esse maior leque de possibilidades que ele nos dá. Show de bola, Tiago. Acho que um dos pontos que a gente pode destacar é até mesmo a questão do nível de automação, né, cara? Que a gente sabe o quanto que cada vez mais... A Oracle, na verdade, desde a versão 10, cara, sempre coloca vários advarses, várias automações ali em diversas ferramentas para a gente poder evitar até mesmo essa questão do erro humano, né, cara? De você realmente conseguir ter uma ferramenta que você já consegue pré-configurar e trazer ali uma solução que realmente vai até reduzir a questão de erros humanos. Então, eu gosto de considerar bastante essa questão do nível de automação que é algo que tem sempre sido buscado, principalmente quando a gente fala hoje desse mundo cloud, desse mundo híbrido, desse mundo multi-cloud, quanto que a automação tem sido adicionada dentro das rotinas de banco de dados, né, cara? Então, de certa forma, as duas oferecem um tipo de automação, né, cara? Só que existem algumas vantagens ali por... Porque o auto-upgrade, ele tem uma vantagem em cima disso, né? Exatamente. Então, cada vez mais, nós vimos isso, inclusive na parte de gerenciamento de memória, né? Antigamente, o DBA precisava setar cada uma das parametrizações para que o banco funcionasse da maneira adequada. Hoje, não. Hoje, você já tem modos de automação do gerenciamento de memória do banco. A mesma coisa serve para outras ferramentas, né? Então, a parte de upgrade é uma delas. O auto-upgrade ali, toda a parte de pré-cheques, de pós-cheques, os fix-ups, né, que são as correções necessárias, tanto na fase de pré e pós-upgrade, já são automatizadas. E evita o erro humano, como você citou, se é um DBA ali que ainda não tem tanta experiência ou não conhece muito bem a ferramenta, ele precisa fazer ali um passo a passo, executar os scripts de fix-up. Existem coisas que são mais manuais, não existe script, então coloca na mão do DBA aquela possibilidade do erro. Com o auto-upgrade, isso já é bastante reduzido. Não é que inexista, porque se você parametrizar ele errado, ele vai fazer errado. Então, ele vai, ainda assim, fazer o que você pedir. Porém, ele já vai automatizar esses processos, rodando os scripts necessários de maneira mais automática. Muito bom. E aí, cara, outro ponto também que a gente pode destacar, a questão da flexibilidade de configuração, né? Algumas ferramentas, o DBA ali é um pouquinho mais limitado, já o auto-upgrade a gente dá essa gama de configurações e personalização e traz ali muitos pontos, né? Que muitas vezes são necessários, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer algum tipo de configuração específica. Se não tiver, muitas vezes, você vai ter que fazer isso de forma muito manual ali com o DBA também, né? Exato. E, inclusive, com o DBA, muitas vezes, no pós-upgrade, você precisa adicionar esses passos. Às vezes, são passos antes. E o próprio auto-upgrade, existem cláusulas que você consegue rodar scripts customizados nas fases da atualização. Então, você consegue ter esse nível, né? De controle muito maior. Então, eu quero que, depois do upgrade, seja aplicada a uma correção da aplicação que eles me mandaram no script SQL. Adiciona lá para você executar isso na fase de pós-upgrade, no custom scripts, e ele já vai fazer isso para você. Então, já deixa o banco pronto para uso ao final do upgrade. Muito bom. E outro ponto também é a questão das funcionalidades adicionais, né, cara? Porque, quando você tem essa questão de... Acho que as pessoas confundem muito, né? Primeiro, upgrade com migração, né? Então, existe uma confusão gigante. Muitas vezes, nem todo upgrade vai fazer uma migração. E nem toda migração vai fazer um upgrade, né? Então, as pessoas normalmente colocam esses dois conceitos ali dentro do... como se fosse tudo a mesma coisa. Ou, às vezes, até troca os nomes, né? Mas o cara que está fazendo upgrade, ele fala que é uma migração. Então, isso é muito comum. Então, assim, esses recursos, principalmente do auto-upgrade, né? De recomendações de melhores práticas, de verificações avançadas, de cenários de atualizações mais complexas, né? Essa pré-atualização. Então, são pontos ali que a gente consegue também destacar, né, cara? Se a pessoa não tem esses conceitos, se o profissional que está trabalhando com esses elementos não tem esses conceitos muito bem fixados, pode entender, realmente, que... Se você está migrando uma estrutura, por exemplo, e, às vezes, o cara está fazendo até os dois, né? Ele está migrando e está fazendo upgrade ao mesmo tempo. E, muitas vezes, pode aumentar consideravelmente o risco da atividade. Porque se ele não separa, por exemplo, ele está fazendo tudo de uma vez, ele está saindo de uma arquitetura não CDB para CDB, está migrando para a arquitetura multitânea, ao mesmo tempo ele adiciona a versão e tal, muda um monte de variável. Daqui a pouco dá um problema, não sabe nem qual que é a causa raiz disso tudo, né? Fala um pouquinho sobre isso também, cara. Exato. Então, o próprio nome, né? DBOA é o Database Upgrade Assistance. Então, ele realiza só o upgrade, que seria sair de uma release anterior para uma release posterior. A migração seria quando você está realmente migrando o ambiente. Então, comprei um novo servidor com capacidades melhores de hardware, preciso agora realizar uma migração do meu banco para esse novo cenário. E o auto-upgrade, ele te auxilia nisso, né? Existem também outras ferramentas, Fleet Patch Provisional da Oracle, por exemplo, o antigo Rapid Home Provisional, que faz isso também. Então, você tem uma gama enorme de ferramentas e o auto-upgrade auxilia nesse processo de migração. É claro que ele também realiza, no processo de migração também, ser configurado para isso, o upgrade. Então, assim, é como você disse, são duas variáveis que você está alterando, né? O hardware e o upgrade. Então, o ideal é, faça primeiro a migração, entenda como o seu ambiente vai se comportar nesse novo hardware, faça os testes, homologue muito bem. Depois, também, em ambiente de desenvolvimento, crie uma versão atualizada, homologue a aplicação. Isso são passos que podem parecer bastante simples falando, mas no dia a dia, muito do planejamento dessas migrações não leva isso em conta. Não leva em conta que você precisa entender se a sua aplicação está homologada para aquele novo ambiente, se ela está homologada para aquela nova versão do banco de dados. Então, tudo isso precisa ser muito bem projetado para que não chegue ali no dia, ah, precisamos realizar a migração para amanhã, beleza? A migração de banco é tranquila, você consegue fazer. Porém, o problema é o entorno do banco, todo o ecossistema que você tem que depende desse banco de dados. Então, aplicações, muitas vezes, não estão homologadas para essa nova versão, no momento do upgrade, passa a apontar para essa nova versão do Oracle e aí você começa a ter problemas. Então, se não for uma operação muito bem estruturada, muito bem projetada, cada passo bem estudado, bem planejado, você vai ter problemas. Isso é fato, né? Nós acompanhamos já diversos cenários e nós conseguimos afirmar que isso precisa ser bem planejado porque depois, uma falha de projeto ali que talvez adicionaria um, dois dias, vai deixar a sua empresa ali com um problema de sete dias, talvez sem conseguir executar determinadas ações. Então, o impacto no negócio é muito grande. Você tem muito prejuízo financeiro em cima disso, por uma falta de planejamento. Então, é sempre muito bem planejar muito bem para depois a execução ser rápida, o apontamento ser rápido, porque você já testou isso antes. Total, cara. Muito bom, Thiago. Muito bom a gente poder realmente fortalecer a importância de entender esses conceitos, a importância de dominar as ferramentas, porque, pessoal, isso impacta totalmente no dia a dia dos projetos. E muitas vezes é a diferença de você conseguir ter um projeto com sucesso, liso, sem problemas, atingindo as expectativas, deixando o ambiente seguro, nas boas práticas, ou muitas vezes o ambiente fica indisponível por algumas horas ou alguns dias e ter grandes prejuízos para grandes negócios. Então, quando a gente se fala de essa parte de upgrades, migrações, patches, tudo isso é algo fundamental. E a importância também dos gestores, né? Manterem um suporte ao arcoativo, né? Acho que muitas pessoas ignoram. Ah, não precisa pagar o suporte, não. Eu tenho uma equipe de... Eu tenho uma empresa aqui que cuida para mim. Muito cuidado, porque a empresa que cuida do ambiente para você que administra o seu ambiente, ela não tem autonomia para poder corrigir um bug. Ela não pode mexer no produto. Então, se ela mexer no produto, ela tira até aquele produto de suporte. Então, muito cuidado com isso, porque são coisas totalmente diferentes. Você está colocando uma responsabilidade no seu prestador de serviço que não deveria ser dele. Então, muitas vezes, gestores não têm essa consciência e muitas vezes querem economizar a qualquer custo e muitas vezes trazem um ambiente que não é legal. Então, normalmente, é um tipo de responsabilidade que se cada um entender o seu papel, as coisas acontecem realmente da melhor forma possível. Realmente, as empresas entendem que... As empresas que entendem, na verdade, que tecnologia é estratégico para o negócio, que tecnologia realmente é algo importante e estratégico para o crescimento das empresas. Realmente, eu vejo que as empresas que têm essa visão sobre a área de tecnologia, que não é custo, é investimento, realmente, elas tendem a crescer muito mais e se desenvolver e, consequentemente, os seus negócios vão ter muito mais resultados do que uma empresa que não está investindo em tecnologia. Tiago, mais alguma questão aí, cara, que você queria falar sobre DBOA e auto-upgrade? Não, Guilherme, acredito que a gente conseguiu dar um bom overview, conseguimos responder a dúvida, a diferença entre eles, acredito que ficou bem visível e conseguimos conceituar bem os dois. Show de bola. Pessoal, lembrando que nós temos uma área de consultoria, se você está com o seu ambiente e tem dúvidas sobre migrações, sobre upgrade, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo, tá? Que a gente pode, você pode conversar com o nosso time de consultores para entender como que funciona aí, para você ter o nosso apoio dentro de um projeto de migração, de upgrades dentro do seu ambiente, para ver se o seu ambiente realmente está seguindo as boas práticas. E, além disso, nós temos também, se você é um DBA e, cara, quer se capacitar com esse conhecimento, cara, eu não sei a diferença, eu não sei fazer, cara, eu estou perdido, nunca utilizei o DBOA, nunca utilizei o auto-upgrade, deixe um comentário aqui embaixo que a gente consegue também trazer essa capacitação de mostrar um pouquinho dos nossos bastidores, o que a gente faz dentro das empresas e como que você pode também dominar essas ferramentas e dominar essas atividades dentro de grandes empresas, tá? Então, nós temos toda a formação completa para você realmente dominar esses assuntos. Lembrando que esse podcast também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, então assine a DBA ao semipolar para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, fechamos por aqui, um grande abraço e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.